Fala galera, beleza? Bora lá fazer aqui um teste de fogo no HondaJet Eu coloquei ele num cenário extremamente pesado, que é o Santos Dumont, do Paulo Ricardo E vou estar tentando fazer alguns testes extremos aqui com câmera, com funções Pra ver até onde ele aguenta sem dar problema Tá, então eu planejei fazer um voo do Santos Dumont pra o aeroporto de Zona da Mata Ambos com cenário, né? E aqui, enfim, eu configurei a aeronave toda, coloquei um monte de coisas no FMC Coloquei tudo que é tipo de mapa, visão sintética no PFD e funcionou muito bem Tá, aqui eu vou ligar os motores, a gente vai tentar fazer o taxiamento e a decolagem Mas até então foi impressionante, aí eu fiquei vários minutos Então aqui eu vou pegar a câmera de drone, vou subir e descer e lá longe voltar Claro que no voo real a gente não vai fazer isso, mas é só realmente pra fins de teste Tá, vamos ver como é que vai acontecer Isso aqui eu cheguei a fazer também com outras aeronaves, por exemplo, 737 da PMDG Eu não tive absolutamente nenhum problema Aqui com o HondaJet eu fiz esse teste e teve algumas partes que eu tive tela preta, mas a tela preta voltou Que foi bem impressionante, só que quando ela volta, ela volta totalmente desconfigurada das opções do FMC e tudo mais Então, uma parte um pouco chata, mas aqui por enquanto deu certo Então ia lá longe com o drone, voltava direto pra câmera do cockpit, olha só, sem tela preta Isso aqui é impressionante porque é a versão normal, não é nem a versão light Bom, e aqui começando a fazer o taxi, uma coisa que eu notei já de cara é que ele tava conseguindo renderizar o cenário muito bem Porque mesmo a aeronave sendo extremamente pesada, ele conseguiu segurar a onda ali da renderização E não deixar tudo tão borrado, tão zoado Então isso foi um ponto extremamente positivo aqui, que eu notei, beleza? Bom, então aqui no ponto de espera eu também vou fazer alguns testes com câmera Vou estar parado aqui, colocar a câmera de drone, dar zoom, tirar zoom, ver pouso da galera Ver a galera fazer bagunça aqui no Santos Dumont E, importante, eu tava tendo problemas de conexão Exatamente como vocês estão vendo aí nesses avisos na tela E que influenciou até na minha live Então teve um momento que eu perdi a conexão com o servidor, a live caiu E quando essa live caiu, eu tive uma tela preta Aí eu tive a tela preta, só que aí as telas voltaram Só que quando ela volta, depois de uma tela preta, ela reseta toda a configuração de plano de voo de FMC Então olha só lá, minhas telas estão resetadas Aí eu tive que configurar tudo de novo Ainda bem que pelo Simbrief você consegue importar o seu plano de voo todo Ele já adianta mais da metade do que você precisa fazer Então eu fui lá, reconfigurei tudo certinho, bonitinho, coloquei os dados E voltei E aí eu vou ficar brincando aqui de câmera e tudo mais Pra ver até onde ele aguenta Obviamente, pessoal, você que vai voar, você não vai ficar fazendo isso Você vai pegar a aeronave e vai sair voando Você não vai ficar preocupado com câmera Tá, isso aqui é realmente só pra teste Bom, mas como eu tava pedindo muito, né Deu tela preta, essa tela preta não voltou Aí o que eu fiz? Eu reiniciei o voo Eu não reiniciei o simulador, não fechei e abri de novo O que pode ser algo que eu deveria ter feito Tá, então aqui eu voltei Tô lá configurando tudo bonitinho na aeronave Aí deu a tela preta de novo Tá, aí eu falei, não Então quer saber? Vamos pegar o Lite E aí eu peguei a versão Lite É a mesma coisa, só que você vai ter só uma redução de funções Aquilo que você não tem uma liberdade Tão grande quanto você tem no HondaJet normal De você colocar duas coisas diferentes no FMC ao mesmo tempo Colocar diversas coisas ali Criar uma independência Você não consegue Tá, ele é uma coisa um pouco mais sistematizada Mais unificado ali Mas enfim, eu reconfigurei tudo de novo Deu tela preta Aí eu falei, cara, acho que eu vou precisar reiniciar o simulador Porque com a versão Lite ele tá Dando tela preta antes da versão normal É muito errado Então eu fui lá e reiniciei Eu fechei o simulador Abri de novo do início E agora deu certo Então eu liguei E a versão Lite, galera Uma coisa que eu percebi É que ele é muito tranquilo Tá, pelo menos no Series X Ele aguenta a barra muito tranquilo Então aqui o que eu pensei Vou configurar tudo bonitinho Vou pegar a aeronave Vou parar no ponto de espera Não vou ficar brincando com câmera Vamos tentar decolar e tirar esse negócio do chão Pra ver se ele aguenta Pelo menos fazer algo normal Tá, e ele consegue Tá, vocês vão perceber isso Então aqui eu comecei o táxi de novo E... Só que tava tudo muito bem E aí o que eu pensei Tá, vamos brincar com câmera, né Já que é um teste Outra coisa que vocês podem estar fazendo aí também É desativar o tráfego real e o multiplayer, tá Porque em regiões como essa, por exemplo Pesa muito É muita gente E isso gasta muita memória Então lá Peguei a câmera de drone de novo Fui brincar, né Extremamente arriscado eu fazer isso Mas como era um teste Eu falei Cara, tô fazendo algo despretensioso Se der certo, tudo bem Se não, tudo bem também Mas é isso Então eu vou fazer a decolagem Vou fazer o voo completo Claro que eu vou cortar aqui Pro vídeo ficar bem mais rápido e dinâmico Mas até então o resultado foi bem positivo Ao meu ver Comparado ao que eu tinha no Series S E... Enfim Então vou estar deixando algumas imagens aqui com vocês Vou deixar o post tudo certinho E voltamos no próximo vídeo Beleza? Então Tamo junto galera Valeu Forte abraço E aí E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 200 100 50 30 10 30 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 31 Tchau, tchau. Tchau.